Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Ação Costa, mais uma vez aqui. E hoje nós vamos resolver uma questãozinha aqui de trigonometria para te ajudar, você que vai prestar o Enem e outros vestibulares. Após a vinheta, a solução dessa questão. Vamos lá? Olha só o enunciado. Um estudante do curso técnico de edificações do IFPE Campus Recife precisou medir a altura de um edifício de seis andares. Para isso, ele afastou-se 45 metros do edifício e com um teodólito mediu um ângulo de 28 graus, conforme a figura abaixo. Usando as aproximações seno de 28, 0,41, cosseno de 28, 0,88, tangente de 28 graus, 0,53, Esse estudante concluiu corretamente que a altura desse edifício é. Olha só pessoal, como é que nós vamos resolver essa bendita questão. Nós temos o seguinte, o nosso triângulo assim, né? Deixa eu fechar aqui. Ele quer saber a altura. O que é que nós temos aqui do triângulo? A inclinaçãozinha aqui, a subida, é a altura, beleza? Aqui é o ângulo de 28 graus. E aqui mede 45. Ora, se eu pensar no ângulo, eu tenho o cateto oposto, que é o que ele quer saber, e eu tenho a medida do cateto adjacente. Você só vai usar o quê? A tangente. A tangente divide em 8 graus, vai ser igual a h sobre 45. E ele te deu o valor da tangente, ó, 0,53. O que a gente faz? Substitui. 0,53 igual a h sobre 45. Ora, 0,53 você pode escrever como 53 sobre 100, né? Que é igual a h sobre 45. Show de bola. Então, nós vamos ter o quê, ó, pessoal? Aqui, ó. 100 vezes h, 100 vezes h, corresponde a igual a 53 vezes 45. Ou seja, o h vai ser o quê, ó, 53 multiplicado por 45, dividido por 100. Beleza? Ao efetuar o cálculo de 53 vezes 45, pessoal, nós temos o quê, ó, 23, 2.385. 2.385. 2.385, né? Dividido por 100, a virgulando duas casas, ó. Ou seja, 23,85 metros, tá bom? Metros, né? Deixa eu colocar só o RTSM aqui. Pronto. Gabarito item B, tá certo? Você que vai fazer o Enem, fica aqui atento ao nosso canal, que sempre tem conteúdo pra você aprender em uma questão resolvida, que com certeza vai te ajudar na sua aprovação. Olha só o nosso recado final. Valeu! Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu pra contato. Um obrigado e até a próxima aula.